Estou com uma fominha bem cis, venho aqui bater um bom prato, vou comer um rodízio japonês pela primeira vez. Mas o que tem no cardápio mesmo? Olha, eu vou falando o que tem e aí vocês vão falando se vocês querem ou não, tá? Tá bom. Vocês querem sinomona, sei lá, de oitipipina? Sim. Chimete? Sim. Com grelhado? Sim. Caromaco de queijo e legumes? Sim. Yosa? Sim. Amaranjado? Ai, bastante, sim. Machapa? Também. Gente. O que é de vocês, variado ou só salmão? Tudo. Tudo. Todes. Vocês querem frango milanesa? Também. Mas tem frango. Tem frango, ai, amo. Tem frango de beijo? Também. Tem frango de legumes? Sim. Vocês querem a kisoba? Sim. Gente, agora eu vou provar pela primeira vez, com a maior montagem aqui. Nossa, não está. Parece papel. Nota D, adorei. Não é ruim, não? É, já vou provar esse aqui. Olha que é diferente esse daqui daquele ali, né? Socorro, notam, não gosto de nada aqui. Abre a boca, tem que ir para cima também. Vai, vai. Já vai também? Vou depois, não é? Vai, já vai direto. Olha a bola. 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 Clique para a parte 2. Olha a paixão. Gente, agora eu vou provar.